O Mackenzie é um mundo, um mundo de pessoas com um sentimento em comum, um espírito Mackenzista. Difícil de explicar, né? Para tornar esse mundo ainda mais real, tivemos uma ideia. Criar um painel no pátio do universo. Criar um painel no pátio do universo e convidar as pessoas para dizer o que significava o mundo Mackenzie para elas. Na verdade, desde pequeno, eu já sou Mackenzista. Meus primos fizeram Mackenzie. A primeira vez que entrei aqui, foi no dia do vestibular, eu amei. Então, eu vim de família. Se eu vim vermelha, eu já faz um tempo. O espírito Mackenzie é você bater no peito, é sair com a marca do Mackenzie na rua. Afinal, melhor que tentar explicar é ouvir diretamente de quem faz esse mundo Mackenzie existir. Durante uma semana, alunos, professores e funcionários colaram suas fotos no painel, gravaram depoimentos e compartilharam a ação nas redes sociais, sempre usando a hashtag Mundo Mackenzie. O resultado você pode ver estampado no rosto de cada um. O orgulho de fazer parte do mundo Mackenzie. Mas o mais legal ainda estava por vir. As imagens captadas durante toda a ação se transformaram no comercial de TV do vestibular 2014. Transformamos um sentimento verdadeiro, o espírito Mackenzista, no grande protagonista da nossa campanha publicitária. O resultado? Uma campanha com cenas reais e alunos de verdade. Foram veiculados anúncios nos principais jornais do país e comerciais em TV aberta e TV por assinatura nas praças São Paulo e Campinas. Que você confere agora. Eu escolhi o Mackenzie porque aqui é diferente. A gente não faz Mackenzie, a gente é Mackenzie. Tem tradição, mas também tem inovação. Eu faço parte do mundo Mackenzie. Vem ser Mackenzie com a gente. Mackenzie. Vestibular 2014. Inscrições abertas. Mundo Mackenzie. O mundo para você. Eu escolhi o Mackenzie porque aqui é diferente. A gente não faz Mackenzie, a gente é Mackenzie. Tem tradição, mas também tem inovação. Eu faço parte do mundo Mackenzie. Vem ser Mackenzie com a gente. Mackenzie Campinas. Vestibular 2014. Inscrições abertas. Mundo Mackenzie. O mundo para você. Este é o Mundo Mackenzie. Um mundo de conhecimento, de paixões, de realizações. Um mundo feito para você. Mundo Mackenzie. Mundo Mackenzie. Mundo Mackenzie. Mundo Mackenzie. Legenda por Sônia Ruberti